Olá galerinha, tudo bem? Como é que está? Como vocês estão? A tia está bem? Estamos conseguindo passar esses dias. Eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a tia Viviane. Nesse período, como vocês estavam tendo aula com a tia Simone, a gente teve que fazer algumas mudanças, então a tia Viviane vai ficar com vocês, dando aula de ética. A gente vai trabalhar ética. Para quem não me conhece, como eu disse, tia Viviane. A gente vai começar, assim como vocês, não está sendo fácil também para a gente, mas a gente vai conseguir adaptar e nos adequar a essa nossa nova realidade. Então, hoje a gente vai ter uma aula falando mais simples, falando um pouco daquilo que nós fizemos na aula, quando nós paramos. Na última aula, nós falamos um pouco sobre os direitos da criança, não foi? Então, eu quero que vocês vêm lá, peguem o livro de vocês de ética, tá bom? E abrem lá o livro na página 9, tá? Abre lá na página 9, a gente vai ler o texto que está falando lá. A preparação, que chama o nosso texto. Pega aí o livrinho de vocês, abre na página 9. A tia vai fazer a leitura para vocês do texto, tá bom? E vocês acompanham aí no livrinho de vocês, tá bom? Todo mundo pegou? Vamos lá? A preparação, que é o nome da nossa leitura hoje. É bom e importante ir à escola, estudar, mas a escola não é só para isso. Nela, fazemos amigos e conhecemos professores e funcionários que nos ajudam a sermos pessoas bondosas e cuidadosas. Nela, podemos também brincar, aprender coisas novas e nos divertir. Claro que nos momentos de intervalo, né? É bem isso que a gente sempre fala com vocês, para tudo tem hora, não é verdade? Então, tem a hora de a gente estudar, tem a hora de a gente brincar, tem os intervalos para isso, não é? É importante que quando formos à escola, estejamos sempre limpos, arrumados e alimentados, para que possamos prestar atenção a tudo que os professores nos ensinam. Vamos lá, continuando o texto, tem a historinha da Ana, né? Vou ler aqui a historinha de uma aluna que se chama Ana. Terminaram as férias e Aninha está com muita vontade de chegar logo à escola. Ela acordou muito cedo e foi logo chamar sua mamãe para preparar-se e levá-la à escola. Sua mãe sorriu e disse, Aninha, está muito cedo, muito cedo, querida. Desce desse jeito e você não conseguirá nem trocar de roupa. Aninha se acalmou e foi para a ajuda do papai, que estava no maior sono. Ele abriu bem pouquinho os olhos e disse, venha cá, garotinha, deite um pouco aqui. Mas não se passaram nem cinco minutos. A menininha levantou devagarzinho e foi para a sala. Lá estava sua bolsa e sua lancheira. Ela abriu a bolsa várias vezes. Olhava seus cadernos, os lápis coloridos, a lancheira que ainda não estava com suco nem com os biscoitos. Então, Aninha correu para o quarto e pensou, acho que vou tomar banho, colocar meu uniforme, porque quando mamãe acordar, é só me ajudar com o cabelo. Aninha entrou no banho, abriu o chuveiro e pensou, ah, que bom, minha mãe falou que tem criança que não tem nem água, nem sabonete em casa. O que aquela jovem estudante queria mesmo era voltar às aulas, rever os amigos, conhecer a nova professora e descobrir quem seriam os novos amigos. Bem, deu certo. Os pais de Aninha acordaram e se prepararam para levar a pequena estudante. Café da manhã, manchinho pronto, Aninha linda, feliz, seus pais prontos para trabalhar, deixaram lá na escola. Que alegria. E isso tem acontecido com muitos de vocês, não é verdade? Ansiosos para voltar para a escola, arruma o material, coloca o material, mas assim como Aninha vai dar tudo certo, tá bom? A gente vai poder retornar. Continuando as nossas aulas, a nossa aula, vocês vão pegar agora o livro na atividade da página 10, tá bom? A tia vai ler para vocês a atividade. A atividade da página 10, a questão número 1 vai dizer assim, ó. Observe as atividades listadas abaixo e numéreas de acordo com a sequência que você faz quando vai à escola. Então, tá lá. O que você faz primeiro? Você vai almoçar, toma banho, escova os dentes, calça os sapatos, arruma a bolsa da escola, penteia os cabelos, toma o café da manhã ou veste o uniforme? Qual dessas aqui que você faz primeiro? Você vai marcá-la para a tia, tá bom? No livro de vocês. A questão número 2 vai dizer assim, ó. Ana é uma aluna que gosta muito de se arrumar para ir à escola. Identifique e circule o uniforme que ela deve usar para ir à escola. Qual desses desenhos que tem aí que ela deve usar para ir para a escola? Você vai circular para a tia, tá bom? Estão entendendo? Agora, na questão 3 vai dizer assim, ó. Ligue cada imagem ao seu nome de acordo com o seu uniforme. Aqui temos a imagem, tá bom? E temos os nomes. Você vai ligar cada um desses à correspondente, tá bom? E na página 11, vocês vão virar a página aí. Na questão 4, tá falando assim, ó. O uniforme ou fardamento escolar é importante para identificar os alunos de cada escola. Muitas vezes o aluno tem a ver com as cores da escola. E seu uniforme, como é? Complete a figura pintando o seu uniforme nas cores da sua escola. Faça todos os detalhes. Então, tá aí o desenho para vocês. Uma camiseta, um short e um tênis, né? Vocês vão olhar lá no uniformezinho de vocês. Vê o escudo da escola e faz lá na camiseta. Pinta de acordo com as cores do nosso uniforme, tá bom? Na questão 5, vocês vão pintar todos os quadrinhos que aparecem as letras. K, W e Y. E vai descobrir a palavra que completa a frase. Aí, vocês vão riscar lá e depois vão colocar embaixo aí para a tia. Qual a palavra que sair, tá bom? E na questão 6, para terminar, o estudante não deve esquecer seu material escolar em casa e nem na sala. Porque pode se atrasar nas matérias ou deixar de fazer um trabalho porque esqueceu um livro, uma tesoura, uma figura ou até o estojo. Desenhe dentro da mochila o material que você leva para a escola. Depois, escreva o nome de cada um, tá bom? Então, aí nesse desenho da mochila, vocês vão colocar o nome das coisas que vocês levam para a escola e depois colocar embaixo os nomes, tá bom? Eu sei que não está sendo fácil para vocês, tá bom? A tia está um pouco nervosa. Eu sei que vocês também estão ansiosos, mas a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima aula.